O velho, dei de viadagem aí, velho Vem aqui nisso Aonde, velho? Cadê, cadê? Pô, velho, tive que voltar que os caras disseram que tinha dengue ali Tive que voltar Brincadeira Bom, galera, salve galerinha que assiste meu canal Tá começando mais um vídeo pra vocês Clayton Voglin na área aqui, galera Trazendo mais um vídeo diferente pra vocês, galera Lembrando, não vou aconselhar ninguém a fazer esse estilo de vídeo Porque eu mesmo não sei dar salto Vou tentar aprender, galera Tô aqui com Andrei e Juninho ali Quer que apareça o quê? O Instagram, o Facebook? Vai tá aparecendo o Instagram dele aqui O Facebook dele aqui embaixo Então, galera, estamos indo aqui agora em direção à praia Que a gente vai tentar largar um salto ali Vou tentar fazer, também não sei Nunca fiz E vou tentar lá fazer esse estilo de vídeo aí E daqui a pouco eu volto pra você Só você que vai pra você Então, galera, acabei de chegar aqui na praia Vou tentar fazer o primeiro salto aqui O primeiro vai ser na mão mesmo Vai ser o pezinho Na hora vai ir Jogar o impulso E depois vou tentar ali Dali de cima Não sei se eu vou conseguir Tô com muito medo Então é isso, galera Vamos lá Vou dar aqui ao meu cinegrafista Bicho é burro, viu? Uai, meu Não, vem a correr no jogo 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 Você colocou o pé, ele joga, amor Não, não Dá medo Vem, ó Bote o seu pé aqui Até quando eu falar isso já Aí eu vou dar uma pulsa Vai Vai! Melhor fazer lá, tá legal? Porque na hora de ligar pra ambulância... A ambulância aqui não entra! Agora joga! Não, assim não! Você viu que naquela hora a porra bateu aqui no meu queixo? Agora vai, agora vai! Olhe pra trás, não olhe pro lado não! Tente jogar reto! Por isso que eu caí ali! Por isso que eu caí ali! Ih, vai! Calma! Ô, velho! Pare de girar não, mas você tá parando de girar, não pare de girar não! Dá um medo da desgraça! Também com as páras... As páras do tamanho da mão! Não pare de girar não! Um, dois, três... E vai! Tá vendo? Tá vendo? Aqui é o professor, pô! É bom, é bom! Tá gravando não? Mentira, eu tô gastando! É, é, é! Agora vou botar mais de cursa aqui! Vai! Tá vendo que negócio é lá! Ô, velho! Já passou da fase 1! Agora daqui de cima! Ô, você tem que ter que dar mais uma doa não! Daqui de cima sempre, velho! Eu fiz na piscina! Então é isso, galera! Consegui passar ali pela fase 1! Foi muito difícil! Tomei umas quedas, mas depois peguei o jeito! Dá um pouquinho de medo, mas é legal! É legal, galera! Agora... Vamos pegar um... Um... Um salto dele ali, ó! Vamos lá! Você vai tentar fazer isso! Vamos lá, velho! Basta! Bora, bora, bora! A luz sem mão, pô! É mais fácil, entendeu? A luz sem mão, pô! A luz sem mão é primeiro! A luz sem mão é primeiro! Largar de frente, meu Deus! Vai! Só virar sem mão! Igual como você largava ali, velho! Com a maré cheia! Só muda que agora tá areia! Você vai se fuder! Vai! Lançar uma aí! Lançou aí! Lançou uma folha! Lançou uma folha! É... Ô, velho, não era você que corta essa parte que eu voltei! Vou tentar de frente primeiro! Depois, eu vou tentar de frente... Você dá de qualquer jeito, André. Diagem! Agora você sabe o que é porque você não caiu mais nesse pulinho que a pessoa tá aqui, ó, primeiro. Aí tem que ser logo de vez do impulso. Tem que ser logo de vez. É, vai logo de vez do outro lado. Aqui, você pega daqui, que você chega aqui, você... Tá vendo? Pô, não peguei sua queda. Mais uma de frente, mais uma de frente. Agora tirou o punido, vai. Desse jeito, como você cai na... Você vai cortar o áudio. Vou tentar largar o salto de costa aí pra você. Eu já disse a vocês, pescoço não coloca no lugar. Vamos ver se ele consegue largar um salto de costa aí agora, galera. Não pode faltar nada, mano. Vou falar um negócio pra você. Eu acho que eu não tenho coragem, não. Ele falou que é... Pô, velho, não. Você vai cortar a ordem aqui, que eu tô falando um bocado de merda, viu. Pro YouTube não cancelar sua conta. Eu tô confiante. Eu tô confiante. É do mesmo jeito de frente, só... É do mesmo jeito como eu tava fazendo aqui, ó. Mas você que vai dar o impulso agora, tá ligado? Ah. Ó. Você vai dar melhor, filho. Você com a bunda dessa, André. Ninguém dá melhor que você, não, pô. Que quase você mete o crânio no tubo ali, ó. Tá ligado? Eu já disse. A ambulância não entra aqui. Olha onde você caiu ali, ó. Olha onde eu caiu, olha lá. Ainda não é o grupo A. O grupo do A. Mais pra trás e mais pra lá. Daqui a pouco você tá aqui em cima da rampa. Eu ganho em cartão, né? Eles estão se não botando na aluguel. Eu acho que eu não ia te descer. Eu acho que eu não ia te descer. Eu acho que eu não morre, não. Não? Tá achando que o pescoço é braço? É, mais uma tentativa aí. Vamos lá. Tente, vai. Tente juntar as pernas. Como você faz, não é de frente, tá vendo? Vai, teletambis. Eu não olhei esses bracinhos finos pra não quebrar, não. Fiquei aí. Faz assim a porta. Ai, se eu vou deixar esses arrotos na hora do vídeo, eu vou denunciar seu canal. Agrupa, pivete. O bracinho desse fino. Tem que pegar e puxa o mesmo, ó. Vai dar assim, ó, parceiro. Você tá precisando o quê? Porque eu chego aqui, você faz isso aqui? Eu pego daqui, ó. Meu celular é pra você não derrubar, viu? Meu celular é pra você não derrubar. Não, o cara é da puxa ele aí, pô. Ai, se liga. O cara tá quase vendo uma carta daqui pra cima. Se liga. Ele dá saldo de lá, vem parar aqui, ó. É porque ele tá olhando pro lado, pô. Olha pra trás. Olha pra mim não, pô. Eu sei que eu sou bonito. Olha pra trás, pô. Se você olhar pra trás, você consegue. É porque olhando pra trás dá medo da pôr que você não viu o chão. E você olhando assim, dá pra você ver o chão. Por isso que eu larguei certo, porque eu olhei pra trás. É o último salto, é o último salto. Eu consegui, consegui. Não, você não vai morrer. Sai dele. É a saideira, galera. O último de hoje. Chega, chega. Agora, vou fazer uma edição, galera. Segura a edição aí. Só no salto. Tchau, tchau. 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 Vai aquele de... Pra acabar agora, pra gente ir pra casa, passar mais um assim, bobo. Mais um assim? Bobo, bate aí que eu não peguei, não. Não peguei, não. Bate lá, bate lá, bate lá, bate lá. Porque eu não peguei, não. Eu tava... Vai, voltava aqui, ó. Bate lá. Você dá um salto. E agora é vai ele. Essa porra não dá certo. Vai, rapaz. Vou cair. Só andar com a conta. Vai. Boa, rapaz. Vai ele cai na pica. Não, não, não vi não. Cai na área no rosto de cima, mas de novo. Não, é verdade. É verdade. Bora. Vamos contar, meninas, essa é só o YouTube de clima. Um, dois, dois. Ih, vai. Daqui a pouco tá... Tá, não, vai lá funcionando. Ih, só cai. Pra trás, olha pra trás, pô. Um, dois, dois. Ih, vai. Ih. Falho. Ih, vai. Ih, vai. Ih, vai. Ih, vai. Ih, vai. Eu tô trumpando. Ô, o cara tá paracusando, briga. Chega. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, já vai deixando o dedo no like aí. Ah, vai deixando o dedo aí a viagem. Se você gostou, já vai deixando o dedo. Ah, vai deixando o dedo. Vai deixando o dedo. Vai deixando o dedo. Vai deixando o dedo no meu talbaquinho, velho. Vai deixando o dedo. Entravou o meu dedo. Já enfiou o dedo no meu cú, velho. Bom, galera, se o vídeo de hoje foi esse, se você gostou, já vai deixando o dedo no like aí. Se inscreve no canal. No like. Deixe o dedo no like aí, galera. Se inscreve no canal se você é novo. Compartilha esse vídeo para seus amigos. Estou cansado, estou cansado. Já vai deixando o dedo no like. Se inscreve no canal, galera. E compartilha esse vídeo aí para todo mundo, galera. Valeu. Recomendando mais uma vez, galera. Não vá tentar fazer esse tipo de vídeo. É muito perigoso. Eu podia ter quebrado um braço, deslocado uma perna, qualquer coisa assim, galera. Então, é muito... É muito perigoso esse tipo de vídeo. Então, valeu. É isso. Mais um vídeo para vocês. E fui! E aí E aí